uma ação. Não havendo indícios de criminalidade, ele vai mandar que aqui se diga. Não cabe uma ação. Então já chegou o ponto do Ministério Público que eu quero dizer o seguinte, que mesmo havendo uma investigação por essa casa, o judiciário terá que se manifestar primeiramente. E do que o judiciário se manifestar, eu daria pleno apoio e gostaria de dizer o seguinte, eu estive junto ao jurídico da Prefeitura e perguntei, todo o processo, houve legalidade? E me disseram, houve legalidade. Então eu quero pagar pra ver. Porque na verdade, no passado agora, no ano passado, houve uma grande discussão sobre um projeto de lei da vereadora Angela. E eu disse, votei em favorável ao projeto, votei em favorável a quebra do veto no projeto, e fiz um desafio ao jurídico da Prefeitura, dizendo que ela me disse que conseguiria na Justiça uma ação que derrubaria o projeto da vereadora Angela. E até hoje não foi me apresentado essa ação, eu sei que está tramitando, mas não derrubaram ainda o projeto desta casa. Feito isso, eu gostaria de dizer o seguinte, mais uma vez será colocada a prova com o jurídico da Prefeitura ejecutiva. Por quê? Se o judiciário derrubar isso, vai ficar provado que o jurídico não agiu de uma maneira correta. Ou agiu de uma maneira falha. Então nós vamos colocar mais uma vez a prova com o jurídico da Prefeitura ejecutiva. Eu espero que todo o processo tenha sido feito de uma maneira correta e que o judiciário não derrubou isso. Porque eu fui procurar e fui me informar e disseram que não havia ilegalidade. Havia ilegalidade, voltarei aqui e direi que o jurídico errou e vou fazer minhas considerações. Mas na verdade, o caminho está se estreitando. Começou com o projeto da vereadora, agora tem essa questão dessa denúncia. Eu espero que as pessoas estejam preparadas. Porque na verdade, a verdade virá à tona a qualquer momento. A justiça demora, mas ela age e ela vai dar ao seu veredito. E a hora que ela der o seu veredito, eu sou pela dizer o seguinte. Se o veredito for contra essa casa na questão do primeiro projeto, o seu presidente tomará as medidas dele. Porque houve um movimento de júri dessa casa, o presidente lembra. E eu espero que a prefeita possa, quando houver o veredito, e se o jurídico da prefeita estiver errado, que ela tome as medidas, porque vai ficar feio. Eu gostaria de dizer o seguinte. A questão dos projetos foram aprovados, a casa está empenhada. Existe aqui um empenho de todos os vereadores para todos os segmentos. E aqui, uma vez mais, foi provado que os vereadores querem, no município antes, está aqui a aprovação com o campeonato, onde eu também tive uma participação, junto com outros vereadores, na busca dessa verba para o campeonato do Barabés. E eu gostaria de dizer aqui, mais uma vez, que o secretário Darcy, que é do meu partido, o PSB, não quer dizer nada também, mas na verdade, vem desempenhando um trabalho bom, vem prestando contas nessa casa, com respeito a essa casa, e merece desta casa o nosso respeito. Porque quando ele tomou posse da Secretaria de Esportes Júri, desde o primeiro dia, ele vem participando dessa casa e vem fazendo um trabalho e ressuscitando no Esportes Júri, a que estava morto. Eu gostaria de falar a respeito da verba, da contratação dos operadores e quero ser breve. É pouco. Porque quem está na iniciativa privada, está fora, sabe que com esse dinheiro não se contratem no operador. Mas nós vamos crer que conseguiremos contratar esses operadores, porque fora é acima de R$ 1.500,00, e bem mais acima de R$ 1.500,00, com o operador. E eu diria que é uma medida pariativa, espero que haja essa contratação. Nós temos hoje, dá para conversar com o Jair. Nós temos duas patrols, três reta, uma carregadeira, um trator, um vai na besta. Maquinário está de pé. Dois caminhões são poucos, mas está se contratando caminhões por locação. Eu espero que com essa contratação dos operadores, com essa contratação dos caminhões, nós possamos trabalhar. Eu quero pegar um gancho do vereador Dimas, que tem o meu pensamento também, e eu disse também ao secretário, Macra tem que trabalhar sábado e domingo. Está com dúvida? Pede autorização para a Câmara, comunica à Câmara. Por quê? O sol está forte agora, perdendo sábado e perdendo domingo, a chuva pode voltar a qualquer momento. E se não trabalhar sábado, domingo e feriado, não recupera as estradas, nem para volta às aulas e nem para volta a nada. Porque o sitiante hoje não anda. Não estou culpando ninguém. Mas tem que fazer um trabalho rápido. Nós estamos fazendo a nossa parceria, eu, o Gil e os demais vereadores. Nós temos sitiante de amizade com vários sitiantes, trazendo parceria. Um dá pedra, outro dá fumo, outro cotiza. Todo mundo está empenhado. Mas é agora. É tudo ou não dá. Ou anda agora, ou quebra. Na verdade, é uma só. É ano de virada para se tratar de título do setor de obras. Ou mostra que é competente. Ou anda a coisa, ou vai quebrar. E eu estou aqui dizendo o seguinte, se andar, vou bater palma. Se não andar, vou criticar. Porque eu estou me empenhando pessoalmente, todos os vereadores estão somando e pedindo para que a coisa ande. E se aprovando tudo que é possível. Então eu espero. E desejo muita sorte ao Kleber. Na verdade, eu sei que não é fácil. A empreita é grande, mas tem que mostrar que veio para mudar. E eu estou crendo. Já brinquei com ele, já criei CPI e agora estou dando um voto de crédito para ele. Espero que ele possa fazer o trabalho. Agora, se não fizer, vai pagar e vai carregar os ônibus. Tem que saber, é clara a coisa. Eu gostaria de dizer o seguinte, da questão da próxima. Seu presidente, nós estamos nos empenhados na questão dos projetos, até pedir pessoalmente ao seu presidente. E se for preciso rever até esse projeto, até uma questão, era bom até ver a questão do dom. Está dois minutos o presidente. Está concluído. Porque, na verdade, pelo número de vagas que foi dito aqui, hoje tem muitas mães do município que ainda tem que colocar os seus filhos e não tem vaga. Várias e várias mães estão nos procurando, pediram para que nós possamos arrumar mais vagas. Eu sei que é difícil, eu sei que não tem, mas nós vamos ter que achar um caminho. Precisa de verba? Vamos brigar, vamos mandar verba. Mas as mães precisam colocar as crianças na creche para poder trabalhar. Se não fizer isso, não tem condição. Eu gostaria de dizer o seguinte, seu vereador, da questão da portaria da saúde nas escolas, eu também vou me empenhar pessoalmente. Eu não acredito que o Juntivo esteja recebendo verba para essa finalidade. Quando eu estive em Brasília, eu exniusei todas as verbas e não viria uma verba com essa finalidade específica. Mas se não vem, se for preciso, nós voltamos para Brasília. Vamos nós dois. E vamos brigar para que essa verba venha. Porque as escolas não merecem só a questão da saúde. Nós temos que reverber a questão dos dentistas. É a hora de nós começarmos a nos enganjar e começar a pedir para a prefeita, dar condição para o secretário de saúde, para que nós possamos voltar a colocar dentista nas escolas, porque precisa de dentista nas escolas também. Então vamos pegar essa briga e vamos trabalhar. Eu gostaria de agradecer a Deus por tudo que tem me dado até o dia de hoje. E muito obrigado a todos e uma boa noite.